É um policial da safra nova, um cara intelectual, um gêniozinho, entendeu? Porra, pós-graduado e tudo caramba, escritor de livro, o cara... É a nova safra que entrou pra polícia. Mas ao mesmo tempo tem a disposição física que nós, ignorantes de antigamente... Tinha também. É o pacote completo. É, exatamente. Antigamente tinha aquela porra do forte, forte, burbu. Irmão, antigamente eu trabalhei com uns caras que era descosta, nós vai, nós vem. Porque, porra, em 89 eu peguei os policiais que entraram nos anos 70. Caralho, jubiladudo, né? Cara, eu vou contar o primeiro episódio que a gente chama de Encontro de Cadáver, que não é Encontro de Cadáver, né? Descoberta, né? Porque você não vai encontrar o cadáver. Oi, cadáver, tudo bem? Como é que vai? Não é. Eu me lembro uma vez... Pô, era novinho de polícia, eu tava na 21DP, não me lembro se foi pela Core ou se foi pela 21, eu não me lembro. Mas esse foi um fato que marcou a minha vida. Eu tava com um delegado, aí fomos lá dentro da favela, na Nova Holanda, pra pegar esse corpo. Aí o delegado, eu tô perto do delegado, fazendo a contenção lá do ambiente, né? Do teatro de operações. Estou operando... Vai falar isso agora, eu tô no programa. Estou operando ali, no ambiente, com flagrado, né? Com flagrado. Tem uns caras que falam os nomes bonitos pra caralho, eu adoro ver isso. Que nem eu vou fazer evento de segurança, os caras... Políticos, tô aqui no QTH, do QRV, do QRV... Ô, meu irmão, dá pra tu falar português que eu não tô entendendo porra nenhuma? Aí, cara, esse delegado, chegamos no cadáver lá, fresquinho, né? Fedendo a sangue ainda. Aí o delegado começou a olhar assim o cadáver. Eu falei, porra, eu novinho de polícia... Caralho, o cara deve ser, né? Tá procurando indícios, né? Aí o cara vai no bolso do cadáver... Pô, pega uns óculos de grau, assim... E bota na cara. É, serviu. Levou. Eu falei, caralho, meu irmão, o delegado safado, cara! Pegou os óculos do morto, cara! Eu achando que ele tava investigando, viu? Porra nenhuma! Isso em 1989, meu irmão. Que era um cara dos anos 60, esse cara. Não vou não falar o nome dele, mas era um cara até famosinho na época. Foi lutador de telecatch. Dos anos antigos, eu vou saber quem é. Então, cara, eu lidava com essa galera muito antiga. Os chefes eram antigos em 89. Vamos lá. O cara que tinha 20 anos de polícia, ele entrou no bolígio em 69. Caralho! Eu trabalhava com esses caras, que entrou no bolígio em 65. Que eram os antigões da tua época. O cara... Olha só, nós estamos falando de... Quando é que foi a... Alguns chamam de golpe, outros chamam de revolução, outros chamam de regime. O que aconteceu no Brasil em 64. O cara entrou no bolígio em 65, 66, 67. Eu trabalhava no pé de onde era o DOPS. Ali no... Tinha fantasma e o caralho lá, né? Eu trabalhava com esses caras, entendeu? Eu trabalhava com esses caras. Eu gostava de trabalhar com esses caras por motivos óbvios, né? Porque a gente se divertia bastante, digamos assim. Então, hoje em dia, com a minha maturidade, eu com 50 e tantos anos, caralho, eu trabalhei com os caras que entraram para a polícia no auge do militarismo no Brasil. Olha isso, cara. Então, o sistema... Olha como é que mudaram as coisas. Hoje em dia, você tem aí vários policiais aí que, né? Enfim. Pula essa parte. Boa. Boa.